MOLOR ENCRAPAR Bora trabalhar, caralho, essa porra Ah, moleque É louco Agora fudeu Tá piscando, tá gravando Cântica diavara Cântica Cântica É louco, cheio de buraco no bagulho Aí é foda, hein É, subindo e tapar aqui agora no bagulho Cântica Cântica Tá vendo, louco? Tá vendo, louco? Obrigado, tá paradinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.